FUTBALL TEAM Link na descrição Garanta agora a maior e melhor update para o seu FUTBALL MANAGER 2022 BRASIL MUNDIUP Link na descrição Salve, salve galerinha! Vamos trazer aqui um compacto aqui dos gols Dos gols aí do time do Lions Football Club aí mano O time dos inscritos aí do canal Vou tá mostrando aqui os gols aí pra vocês O primeiro gol a gente nunca esquece né Bora que bora ver aí Primeiro gol aí foi do nosso parceiro Rio do Alves aí mano O famoso Rio do Games O Henrique Menezes bateu pra trás e ele de carrinho guardou né Sendo centroavante né Monstro Esse foi o primeiro gol aí do time do Lions Vamos mostrar o segundo aí Foi do nosso capita né Mister Costa Mais conhecido como Emerson Costa aí mano O Mister guardou aí o gol aí Vamos mostrar aí o nosso segundo jogo aí amistoso aí contra o Ituano aí Luiz Fabiano fez a jogada Bateu pra trás e Rio do Alves mano É o Rio do gol mano Marcou aí O gol 1x0 né Kaique Henrique dominou Cortou pra dentro Tocou no Luiz Fabiano Ele cruzou e o Lucas guardou dele aí mano O Lucas que é um inscrito aí do canal Vamos ver o terceiro gol agora Vamos lá vamos ver a jogada aí O cara fez o lançamento O Fumaça saiu Saiu do gol Pra fazer isso E o Luiz Fabiano bateu o pênalti aí O goleiro quase pega E tá aí o terceiro gol 3x1 né Vamos ver os outros dois Os outros dois gols do Ituano Tá aí a jogada do Ituano A zaga bateu cabeça né Um passe por trás da zaga O Fumaça nada pôde fazer Zé Vitor marcou o segundo gol aí pelo Ituano Vamos ver o terceiro gol O Léo Pereira fez um baita lançamento pro Bruno Lima Ele saiu cara a cara com fumaça O Fumaça Fumaçou E tomamos aquele gol né Esses são os gols aí 3x3 Vamos agora pro nosso terceiro jogo amistoso aí Contra o Sertãozinho Um cruzamento aí o goleiro ameaçou sair O Thor dominou Bateu e o Lucas guardou dele O Lucas aí o meio campo Fazendo o gol A rodo Hildo Alves fez uma bela jogada pela ponta direita Levou Até a área Tocou pra trás Josias Arruda E o William Monteiro Marcou o dele Ainda imitou uma galinha ali mano Esse foi o segundo gol do Lions Josias Arruda cruzou A zaga afastou O Emerson Costa dominou Ajeitou O Marte dominou E o Gabizinho Guardou o dele de primeiro Em um golaço hein mano Tá aí 3x0 Lions O quarto gol foi uma jogada do Gabriel Brandão Ele dominou Parou Tocou ali no Miguel Brito Cruzou na área E o Rio do Alves né mano Tá aí mano Rio do Alves Rio do gol Toca no Rio do que é gol mano Esse foi o quarto gol do Lions O quinto gol foi uma pintura Do Marcos Vinícius Gabizinho tocou nele de volta Marcos Vinícius Dominou e bateu Um balaço aí mano Esse foi o quinto gol aí No nosso terceiro jogo amistoso aí Com o Lions E esse foi um pequeno resumo aí galera Do nosso time Time dos inscritos aí O Lions Football Club aí mano Né É um projeto que nós tem aí no canal aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se curtiu deixa aquele like Se inscreva no canal E tamo junto Valeu galera E fui Pra cima deles Lions Falou Não perca as próximas lives hein mano Do Lions Football Club Falou 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 Falou